Atenção você que tem a sua empresa e precisa de serviços de offset, cópias, qualquer tipo de cópia, cópia colorida, cópia para a gente envia, cópia laser também, aqui é a Union. Bom, essa loja aqui, aliás não é uma loja, é uma empresa que já tem 5 anos no mercado, eles tem toda a tecnologia e equipamento de qualidade para oferecer para você um serviço muito rápido. Isso é importante porque eles exigem, né, rapidez? É verdade, é verdade. A gente tem hoje aqui 900 metros quadrados, a gente tem uma estrutura muito grande e a gente está à disposição para fazer trabalhos até 24 horas se vocês precisarem. Olha só que beleza, gente. Aqui eles têm um serviço de offset para você que precisa de mala direta, de cartões, qualquer tipo de serviço gráfico também vocês fazem, né? Isso, editoração eletrônica, plataforma PC e Mac também. Ah, isso para você que tem a sua agência de publicidade, precisa trabalhar com a plataforma Mac, eles podem te oferecer isso. Olha só esse plotter, trabalhando inclusive com um banner promocional, esse é o que eles estão fazendo, a qualidade é muito boa, né? É, a qualidade é fotográfica, você pode usar esse tipo de banner para eventos, para congressos, para qualquer tipo de divulgação na sua empresa, é fantástico. Facilidade no pagamento, Fran? Temos facilidade de pagamento, empresas podem fazer convênio com a nossa empresa, a gente fatura. E sabe o que é interessante aqui? Eles ficam com os clientes, porque eles dão toda a parte de assessoria também. Se a pessoa quer fazer uma mala direta... A gente bola a mala direta. Bola a mala direta. E se a pessoa não precisar daquela mala direta, vocês falam também? Também. É isso que é importante, é por isso que eles têm qualidade também de atendimento. Aqui, cópias coloridas, vocês estão fazendo a partir de quanto? 70 centavos. 70 centavos, dá para baixar mais esse preço ainda, Fran? O que você acha? Dá para fazer 60. 60 centavos a partir de 300 cópias? 300 cópias do mesmo original. Do mesmo original. Então vem a conversa, eles têm um plano especial para você que tem a sua empresa, empresa de engenharia, de informática, você que dá treinamento, eles fazem todas as apostilas. Qualidade de serviço aqui na Union. Promoção até sexta-feira, segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado e domingo não abre. Fica aqui na Avenida Pedro Bueno, 913 no aeroporto. Telefone 55815200. Olha, qualidade garantida de todos os tipos de cópias que você precisar aqui na Union. Vem aproveitar, esse nome tem que constar na sua agenda. Olha, qualidade garantida de todos os tipos de cópias que você precisar aqui na Avenida Pedro Bueno, e também tem que constar na sua agenda.